e fala galera tudo certo eu tô trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez um videozinho de o pack open galera a gente vai abrir 20 pacotinhos aqui e o objetivo é nesses 20 pacotes a gente tirar pelo menos uma lendária mas o objetivo desse vídeo é para movimentar aqui vídeos da comunidade do hs do redstone também falta com vocês em questão de vídeos de hs de dex e tal mas eu tô abrindo esses pacotinhos aqui mais para dar um recado é caso você queira entrar na nossa comunidade dos estônomos comunidade mais antiga mais ativa pessoal do nosso grupo no whatsapp gosta bastante elogia bastante está aqui na descrição nosso grupo no whatsapp está chegando a 100 membros e tem o nosso grupo no facebook também chegando a 300 membros entra lá que você vai ser muito bem-vindo nosso grupo está bem ativo pessoal troca ideia de deck combina de fazer missão e eu tomei ausente aqui nessas questões de vídeo no canal porque eu tô na correria danada eu tô trabalhando muito na questão do esporte eletrônico profissional certo eu tô com o time profissional de de cs gol né tô até aqui com a camisa aqui pra mostrar pra vocês ó ó camiseta que eu fiz conseguir patrocínio de uma hamburgueria patrocínio do rei do iphone a pratica esporte de um desconto e tô aqui o nosso time de cs gol profissional participando já de torneios online e eu tô correndo atrás para que a gente consiga recurso isso também para tentar trazer alguns jogadores de redstone para o competitivo a gente dá um o mínimo de um apoio possível então essa é a minha ideia tipo o hs é uma comunidade que eu não esqueci não larguei ainda e o hs tem competitivo já tem torneios eu não procurei ver muito ainda questão de premiações e tal do que precisa mas a idéia é pelo menos tentar trazer uns dois aí pra gente apoiar então toda esse vídeo se você gosta de de redstone do hs deixa um like é muito importante deixa um comentário entra no nosso grupo no whatsapp que em breve a gente vai ter novidades quem sabe a gente pode estar anunciando aí é uns dois jogadores apadrinhados por nós dos stoners então vamos abrir o pacotinho aqui objetivo é tirar pelo menos uma lendária e estamos aqui com 44 pacotes do projeto projeto cabo um que eu ganhei aí não sei quando mas eu deixei que eu sempre deixo guardado para a gente abrir gravando meu cabelo tá muito esquisito também caidinho aqui para trás vamos lá tirar uma lendária zinha tomo tô com um paciente consegue juntar um juntar um pozinho para a gente trazer um deck no próximo vídeo um deck mais mais elaborado eu tenho trago mais decks baratos simples de jogar e se der uma agarradinha que deve ter duas lendárias beleza beleza aqui do projeto cabo um só para esquentar e agora do rastacan lá e vamos lá vamos abrir que é cinco direto e depois começa aí especular a especular clã será que vai vir nenhuma velho então tem que vir a teoria a a teoria zinha de pelo menos uma lenda área e dourado raro vamos lá na décima a gente começa a fazer fazer as mandingas aqui ver se vem alguma lendária pack passado pack open passado que eu abri veio muitas lendárias eu acho que eu abri 50 packs veio sei lá sete lendárias mil sete lendárias então bem provável que essa vai ser muito fraca muito fraca muito fraca muito fraca muito fraca e deixe nos comentários aí a galera que tem mais conhecimento competitivo do hs está correndo atrás aí de de loja de informática a gente está vendo um apoio aí né pra ver se a gente consegue dar um pequeno incentivo aí para alguns jogadores se vocês conhecerem o que joga o reactstone competitivo talvez possa nos indicar e tô achando que não vai vir nada não e clã tô achando que não vai vir vai vir lendária nenhuma aqui nesses packs aqui bicho 5 pacotinhos tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui nenhuma e vamos lá 5 pacotes vamos lá tá aqui tá aqui tá aqui algumas épicas algumas douradas comuns uma lendariazinha né mas foi o que eu disse tá aqui 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 o pack passado eu dei muita sorte e foi sei lá 50 packs com gold ainda tem umas sete lendárias eu dei muita sorte tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aí pô uma lendária a teoria do oswaldeira nunca falha 20 packs pelo menos uma lendária assim tem que né então tá aqui fazer um print talvez eu use sprint para fazer a thumb vamos ver qual é a dar é o grão bagateiro grito de guerra adicione a sua mão uma cópia da sua mão inicial adicione a sua mão uma cópia da sua mão inicial é certo deste card beleza uma lendária de mago diga nos comentários aí se tá rodando quem comentou aqui o dnick gg valeu mano uma lendária zinha aí né ele falou é boa mano da tv tá sempre online também cidade ver também não dorme não bicho o jogo de manhã ele tá eu jogo de noite ele tá aí bicho e olha que eu não jogo muito né então tá bom tá na meta quem sabe duas quem sabe duas tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui o caraca o meu sonho é tirar duas lendárias num peque só acho que eu nunca tirei o clã então isso vocês aí da comunidade do hs muito obrigado é tô nessa correria aí tô eu tô organizando o time profissional que tá fazendo tá extremando as partidas do time de de css gol e tem um esse projeto ainda aí pra tentar alinhar com aí com alguns dois jogadores de de hatstone nada demais nada de muito dinheiro é mais para dar um incentivo aí para sair do zero então se vocês quiserem indicar alguém quiserem vir para perto entrar no nosso grupo do whatsapp vai ser muito bem-vindo e é isso deixa um like para avaliar os valdeiros sempre presente até o próximo vídeo um abraço e tchau Tchau, tchau.